Música Galera, a gente está aqui em Limeira, chegamos aqui para ministrar com a adoração para Jesus Cristo, para testemunho e vamos ver o que Deus vai fazer, eu creio que vai ter muita salvação de vida nesse lugar porque Deus não arranca a gente de casa à toa, eles trazem a gente para fazer alguma obra que é da parte dele, então é isso aí, esperamos que Deus faça algo maravilhoso e que a gente não atrapalhe esse mundo, amém? Valeu! Música 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 Descobri que na cidade não há lugar pior que solidão Mas hoje tudo começa a vencer Deus do Filho de Deus, eu te reconheço como isso Quero ser teu filho também, é algo simples desse jeito As irmãs deram glória a Deus A minha mamada chorou Eu não entendia A dimensão do que estava acontecendo Eu não entendia O poder Que estava sendo derramado Eu não entendia O que devia estar acontecendo no céu Eu não entendia Porque para mim era simplesmente O coração que eu fiz com medo da irmã Mas existe algo que Jesus Na oração que Ele nos ensinou Que é uma chave Para mim eu tenho como uma chave Quando Ele ensinou seus discípulos a orar Dizendo Vocês vão orar assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como ela é feita nos céus E eu prestei atenção nisso Tempos depois E entendi que Quando eu faço Com a vontade de Deus Aqui na terra Como ela é No céu O reino de Deus Começa a pensar na minha vida Quantos Homens E quantas mulheres De Deus Que já caminham com o Senhor Tem experiência desse tipo O Espírito Deu uma direção Você obedece Mesmo sem entender direito Mesmo sendo contra a tua vontade Mas coisas maravilhosas acontecem Porque a vontade de Deus Foi feita na terra Como ela é feita no céu Então o reino vem Eu não sabia o que eu estava fazendo Eu não sabia o que era aceitar Jesus Eu não estava chorando Quebrantado Eu não estava arrependido Eu não estava nada disso Mas a vontade de Deus Aqui um dia Eu abrisse a minha boca Para dizer que Ele Era o meu Senhor Embora parece que não aconteceu nada Porque eu segui Com a minha vida Do jeito que ela era Até a próxima segunda E chegou a próxima segunda E as irmãs vieram E trouxeram outra irmã Eu não sei quantos de vocês Tem uma irmã de estimação Não estou desmerecendo Aquela irmãzinha Que você corre pra ela Na hora do churro Não tem que ter mais nada Eu pensava dentro de mim Como assim Deus está me curando De um câncer No meu estômago Pensei Poxa O que é essa mulher? O que é que ela sabe de mim? Ela é amiga das outras Aí começou a vir na minha cabeça Como é que ela sabe Que eu tenho uma dor de estômago Há mais de dois anos? Quem falou pra ela Que eu estou emagrecendo Há mais de um ano? Quem falou pra ela Que há mais de oito meses Eu estou cheio de caroço No corpo Que aumentam E que se multiplicam Quem falou pra ela Que o meu avô Morreu de câncer no estômago Que o meu tio Filho desse avô Morreu de câncer no estômago Que o meu outro tio Filho desse avô Também morreu de câncer no estômago Quem falou pra ela? Foi Deus Quando elas começaram a orar Pra ir embora Eu não sabia orar Na segunda reunião Da qual eu participava Na minha vida Eu não sabia que orar Era falar com Deus Que nem todos os milhões De fãs que eu tinha Não podiam fazer nada Ele fez algo Só pra chamar minha atenção Conforme as palavras Daquela serva de Deus Ele está te curando Pra você saber Quem Ele é Pra você saber Que Ele te ama E que Ele tem Uma obra na sua vida Foi pra chamar minha atenção Foi um momento Que mudou Toda a minha vida Eu não saí dali Crente Pensam Mas eu saí dali Com o entendimento De que Deus é real Algo mudou Dentro de mim Eu já não conseguiria Mais viver Do mesmo jeito Sabendo Que Ele É real Sabendo que Ele Tem poder Pra arrancar o câncer De dentro de uma pessoa Sabendo que Ele Tem o poder De falar aquilo Que ninguém sabe Sabendo que Ele Tem o poder De me amar Mesmo eu sendo podre Eu comecei a querer Prestar atenção nele E aí você deve Imaginar Como é que foram Os próximos dias Eu andando Com as irmãs Indo na casa delas Indo nas igrejas delas Indo no monte Querendo entender Porque eu queria Conhecer Jesus E quando você Quer conhecer alguém Que você não vê Sabe o que você faz? Você cola Com as pessoas Que já o conhecem Eles vão te ajudar A te mostrar Quem Ele é Você vai pra Bíblia E tenta ler E no começo Você não entende Nada Normal A Bíblia É como um espelho Às vezes Quando a gente Tá tão torto A gente lê Não entende nada Porque a gente Tá vendo O borrão Que a gente é Quando você começa A andar com o Senhor E a rentidão Dele começa Entrando na tua vida Aquelas palavras Começam a fazer Sentir em você Você fala Poxa Isso daqui Eu nunca tinha Prestado atenção nisso Deus vai falando Com você Você vai começando A se ver naquilo A minha vida Foi mudando Porque conforme Eu ia buscando A Deus Eu ia achando Deus Ele disse Que é assim Aquele que buscar Achará Aquele que pedir Receberá Aquele que bater Vai abrir Eu fui ficando feliz Às vezes Era meu sovaco Que pregava pra mim Se viesse uma dúvida Tipo Será que isso é uma viagem Era só apertar Não tinha caroço Ok Glória a Deus No meio das conversas Já que eu falava Mais palavrão Meu Agora o cara Pirou de vez Não participam mais Das conversas De Conversa Que galera tem Deve estar Com Que galera tem Que galera tem